E imagine alguém todos os dias e até mais de uma vez escrevendo ofensas nas suas redes sociais. Pois é, são os chamados stalkers, que pensam que a internet é um mundo sem leis, mas estão enganados. Há oito meses, Cláudia vive um verdadeiro tormento nas redes sociais da empresa. É que alguém, usando vários nomes diferentes, simplesmente usa esses canais para ameaçar e agredir a empresária de Rio Preto no interior paulista. A pessoa, ela mandou uma mensagem, eu respondi e ela deu sequência. Ela foi fazendo vários xingamentos e daí eu comecei a perceber que não era uma brincadeira. As ameaças e xingamentos atingiram a família e até a funcionária da loja. E ela começou a mandar mensagens envolvendo a nossa vida pessoal com essa intenção de causar intrigas na nossa relação. E você ficou com medo de perder o emprego? Com certeza. Preocupada, Cláudia registrou um boletim de ocorrência e procurou um advogado especializado em crimes virtuais, que revelou que ela estava sendo vítima de um stalker. Para quem pensa que tudo que é feito nas redes sociais nunca será descoberto e está enganado. Aliás, por causa dos rastros que não podem ser apagados, é possível descobrir o computador e até um número de celular de quem fez uma publicação ou até criou um perfil falso. No caso da Cláudia, os administradores das redes sociais e de empresas de telefonia forneceram essas informações. A parte dos perfis, a gente já tem todos os IPs e no momento estamos aguardando apenas uma decisão judicial para localização e identificação da pessoa que cometeu todos os crimes contra a Cláudia. O problema é que muitas pessoas acabam não denunciando e os stalkers acreditam que não serão encontrados. Mas é importante procurar a polícia. Segundo esta psicóloga, o número de pessoas que procuram consultório porque não sabem como lidar com as críticas e ameaças nas redes sociais tem aumentado. Parece que ao filmar a vida de uma outra pessoa, parece que ao falar da vida de outra pessoa, é muito comum, muito simples, porque eles não veem a dimensão que isso pode acontecer e prejudicar o outro e até humilhação em relação ao outro.